Mamãe recebeu aquela notícia maravilhosa. Tem bebê a caminho? Amura Baby, mamãe. É a loja mais linda, é a maior loja da América Latina, do jeito que você sempre sonhou em fazer o enxoval e montar o quarto do seu bebê. A riqueza nos detalhes, porque eles têm ateliê próprio. Mamãe quer fazer em seda, algodão, linho, fio egípcio. Eles têm pra você, mamãe. E vai fazer o quarto dos sonhos num projeto personalizado, com arquitetos aqui que vão fazer o projeto sem custo algum. Na parte de móveis, tem até 20% de desconto. Paga em 12 vezes. E sabe aquele momento muito importante de fazer o quarto do seu bebê? A Amura Baby sabe disso. E é tudo o que você precisa. É a cortina, o complemento, o enfeite, o enxoval, os móveis. E é claro que a mamãe já está se encantando, mas vem conhecer pessoalmente, porque são mais de 50 ambientes. Ah, e a mamãe compra aqui na Amura Baby e a Amura Baby entrega em todo o Brasil. Aliás, a Amura Baby já vende até para o exterior. Já gostou? Só que vamos lá que eu vou passear e vou te mostrar muito mais. E nesse setor da loja, mamãe confecção, é desde o básico até aquela roupa mais sofisticada, as melhores marcas. E antes de tudo, a Amura Baby prioriza a qualidade, a qualidade do enxoval do seu bebê. Aqui você tem até 12% de desconto e paga em até 12 vezes. Olha só aqui os kits de berço, são centenas e centenas de opção. É o enxoval do seu bebê com muito carinho. E olha, eu me encanto com cada setor da loja. Olha que graça uma roupinha como essa. Sabe aquela saída de maternidade que você sonha em comprar? Eu te garanto que você encontra aqui a Amura Baby. São centenas e centenas de opção. É a loja da mamãe, da futura mamãe, com muita qualidade e a maior loja da América Latina. E se você já se encantou até agora, peraí que eu vou te mostrar mais. E entre as compras, a mamãe também faz uma pausa gostosa para tomar um café, comer um lanche, um salgado, um doce delicioso, uma refeição especial, porque a Amura Baby se preocupa com a mamãe em cada momento. Pausa você também merece. E é claro que na hora que você vai para a maternidade, a mamãe tem que estar linda, charmosa. A linha de camisolas é demais. A moda íntima também aqui da Amura Baby. Moda gestante, novidade. Agora, a mamãe agora vai ficar muito encantada com a parte aqui das bolsas. É isso mesmo. As melhores marcas são lindas, descoladas para a mamãe passear à vontade, para o papai ajudar a carregar as coisas da criançada. E o setor de carrinhos, a mamãe nunca viu nada igual. São as melhores marcas. Não é para ir para o exterior comprar carrinho, não, mamãe. São as marcas top, para conforto do seu bebê, para você passear, facilidade no dia a dia, colocar no carro, para você passear muito legal com a sua família. As melhores marcas a Amura Baby tem aqui em carrinhos. Vou te confessar, sabia que hoje é a loja que mais vende no Brasil carrinhos? Claro, porque a Amura Baby tem toda a estrutura para a mamãe, hein? Maria Marculina 118, entrada também pela Visconde de Abai até 63, ao lado do estacionamento conveniado. Essa loja abre de domingo a domingo. Também tem na Maria Marculina 256, na Ministro Firmino Itaquerum 35. É a loja mais linda do Brasil. É a Amura Baby.